Hakimi, Petir, posse de bola recuperada Ele vai dar seu gol! Boa, Jorginho! Aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotique E, rapaziada, mano, no vídeo de hoje Vamos fazer um mega upgrade no meu time, cara Pra quem assistiu o vídeo de ontem Que eu resgatei a cartinha aí do Cacilhas Rapaziada, hoje eu vou encaixar com vocês Ele e mais uma carta pro meu time Pra ver se eu consigo chegar finalmente Pelo menos no over 109, cara Eu queria muito chegar no 110 Mas eu acho que pelos meus cálculos Só dá pra chegar no 109 por enquanto Beleza, rapaziada? Tamo ali no over 106 ali Vocês sabem que eu sou over 107 Mas como eu troquei meu ponto à direita, né, mano? Eu vendi o Politano Comprei outra cartinha Que eu vou mostrar aqui pra vocês Ó, já vou até mostrar aqui, mano A cartinha que eu comprei Foi a do Mahrez novamente Por 5 milhões de moedas Acho que compensou, né, rapaziada? E agora sim Como vocês podem ver Meu time tá normal E praticamente igual antes, né? No over 107 E eu vou upar com vocês aqui A cartinha do Mahrez Beleza, rapaziada? Vamos ver aqui pra deixar certinho Não deixar nenhum XP a mais nem a menos Vamos colocar aqui No lugar desse jogador Tem um que dá 240 Esse aqui mesmo Vamos upar aqui o Mahrez Pra 5 de class, tá, rapaziada? E depois vamos upar ele Pra 10 de classificação, beleza? Vai ser um ponto à direita Que vai ficar aí no time Por um bom tempo, né? Eu acho que uns... O quê? Uns 2? Um mês? Não sei Eu só quero mais utilizar ele Pra mim ver se eu consigo pegar O FIFA Champions E trazer a cartinha Do Fernando Torres pro time Beleza, rapaziada? Vamos colocar aqui Mais algum XPzinho Quero chegar aqui Nos 2 de classificação Deixa eu ver se tá tudo certinho Mano, deu certinho, velho Caraca, que massa, rapaziada Vamos aqui Mais 360 Ah... Só foi até o 9 Falta de atenção, rapaziada Vamos de novo aqui, né, mano? Puts, agora vou ter que ir Não sei o que eu faço Não sei o que eu faço Se eu tacar um de 800 Vou tacar dois de 800 mesmo Mais 140 aqui Vamos deixar o Mahrez no 10 Tá, rapaziada? É, eu acho que vai ser esse mesmo Vamos deixar o Mahrez no 10 Show de bola Agora eu consigo upar Mais um overall do Mahrez E ele fica ali no seu over 9.5 Que é praticamente a média Dos meus jogadores Já gastei um milhão e pouco de moeda aí Nem sei contabilizar aqui pra vocês Mas por enquanto tá show, rapaziada Ainda não upei meu overall Praticamente, né? Ainda tá no over 107 E o que vai fazer a diferença É o goleiro, tá, rapaziada? Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui o goleirão Chamado Maignan Vamos entrenar Clicar aqui em transferência de nível Tá, rapaziada? Colocar aqui o nosso Cacilhas E transferir Transferindo pro Cacilhas, rapaziada Eu já vou fazer o seguinte Vou confirmar aqui, né? Deixa eu sair agora Vou ali no Cacilhas, tá? Vou entrenar E vou upar mais um pouquinho A cartinha do Cacilhas Vou deixar aqui no over 98 Tem ali o XP certinho Pra deixar no 98 E show de bola, rapaziada Tá aí o nosso Cacilhas Sendo upado, né? Por enquanto ainda tem que Dar a classificação Com a classificação Ele vai pro ger 98 E mano do céu O time tá se formando bonito, hein? Caraca, será que dá pra deixar o Cacilhas No 100, mano? Se é a primeira cartinha no over 100 Eu acho que eu vou deixar esse Futuramente, tá, rapaziada? Se eu colocar o Cacilhas No meu time Eu acho que eu vou Para o over 109 109? Meu Deus, rapaziada Eu acho que dá pra chegar no 110, mano Caraca, mano Será que dá? Caraca, velho Deixa eu ir aqui em impulsos Vou pegar aqui o impulso Do Cacilhas, no caso Vamos ver aqui onde que tá Cacilhas Treinar, no caso Opa, fui errado Não fui errado, não Tem que ir aqui na cartinha dele Deixa eu clicar aqui na cartinha, né? Rapaziada, foi errado mesmo Vamos em detalhes Clicar em impulso Vamos upar aqui o impulso Do Cacilhas Se eu puder deixar ele no 13, mano Vai ser muito interessante Porque eu acho que dá pra chegar No over 110, beleza? Vamos lá Temos aqui Precisamos de dois níveis Eu acho que talvez não dê Mano Nem ferrando que vai dar certinho, cara Nossa senhora 300, vamos ver 400 É 400 a próxima É 400 Meu amigo Certinho, rapaziada Vamos deixar o Cacilhas aí Com 13, mano Caraca, mano Do céu E, velho Deixa eu falar um negócio pra vocês Ó, como vocês podem ver Meu time 107 aqui, né? Todo mundo com 12 de impulso O Cacilhas vai vir com 1 de impulso a mais Já vai dar over 108 O over básico do Cacilhas Me dá mais um over Ou seja Eu vou pro 109 E tem as classificações, mano Ou seja Se eu colocar o Cacilhas Eu vou pro over 110, velho Eu tava com esperança de chegar no over 109 E vamos chegar no over 110, meus amigos Vamos voltar aqui E tá aí, velho 110 de overall, mano Coisa boa demais Cacilhas Já deixa seu like aí, meu parceiro Se tá curtindo o vídeo Já deixa o like Eu vou mostrar um pouco pra vocês Das cartinhas que eu tô mantendo ainda A única cartinha do Atlético de Madrid Que eu tô tentando manter É a do Coke Porque tem mais de 840 ofertas dele no mercado E eu vou esperar um pouco pra ele subir Pra me vender pelo bom preço Tá, rapaziada? Eu acho que eu tenho 50 e poucas cartinhas do Coke Né? Eu acho que tem 50 ali Vai dar uma boa grana pra mim E também, rapaziada Eu não consegui vender as cartinhas do Atlético de Madrid Porque normalmente, rapaziada O mercado tem um horário de atualização Que eu falei pra vocês Porém, as cartas do Atlético de Madrid Elas estão atualizando em outro horário E eu não descobri qual é o horário que tá tendo atualização As cartinhas normais ainda atualizam no mesmo horário desse vídeo E as cartinhas do Atlético de Madrid Estão atualizando em outro horário Ou seja, bem complicado pra mim tentar vender essas cartas Queria muito não sair no prejuízo Mas eu acho que é impossível, rapaziada Eu vou tomar um prejuízo brabo nessas cartinhas, né? Infelizmente é a vida, né, mano? Todo mundo toma uns prejuizinhos Tentei ali prever no 105 O Saporite mandou a tabelinha Mas eu não tenho o que reclamar, né, rapaziada? Mas vamos testar aqui, rapaziada Nosso time no duelo de ataques primeiramente Pra depois testar no 1 contra 1 1 contra 1 eu tô quase em lendária 1, tá, rapaziada? Aqui no duelo de ataque eu tô lendária 2 Bem, bem, tipo assim, pouquinho de lendária 2, tá ligado? Subi só 10 mil torcedor Encontramos um cara que 109 de over Porém tem mais entrosamento que eu E isso, pelo jeito, dá uma vantagem imensa pro cara, mano Eu tinha muito que upar o resto do entrosamento meu Falta pouquinho, velho Eu só sei que agora, hum... Era pro David ali Já garantir de pancada, né? Mas tudo bem, né? Será que o Cacilhas vai se sair bem, rapaziada? Eu espero que eu não tome muito gol, não, mano O cara aqui também tem um Cacilhas Eu nem percebi isso Seria interessante se eu tivesse visto Se eles tinham Cacilhas também Porque se o Cacilhas for o goleiro dele aqui Por enquanto não fez nada de impressionante não, tá, rapaziada? Vamos ver aí se até o fim do game Pode ter uma defesa aí impressionante Ou algo, tipo, que nenhum goleiro no FIFA tá fazendo Se bem que os goleiros estão bem nerfados ultimamente, né? Tá difícil você achar goleiro que tá bugado Ué, eu errei esse lance? Eu não entendi Mano do céu, como que eu errei aquele lance, cara? Vamos aí com o som, beleza, tranquilo Um 5x5 O cara tendo ótima chance Eu também A chance tem um pouco de vantagem pra ele Mas eu acho que ainda dá pra ganhar o jogo, né? A diferença é mínima, praticamente E vamos lá, rapaziada Nossa senhora O goleiro agarrou a bola ali de um jeito, mano Até atrasou meu jogo, hein? Se for o Cacilhas o goleiro dele Me impressionou um pouco agora, hein? Ó, deu bola perdida ali pro cara também Provavelmente Cacilhas deve tá fazendo alguma coisa Rapaz, se esse Cacilhas for bom assim mesmo Rapaziada Eu acho que ele vai ter muita, mas muita gente utilizando ele, hein? Tá 74 milhões no mercado Vai cair bastante ainda, né? Mas quem sabe, hein? Muitas pessoas vão tá utilizando a cartinha do Iker Cacilhas Perdemos aqui de 9 a 12, né? O cara fez um golzinho no final Não tem como ver quem foi que defendeu Quem foi que ajudou aqui na zaga, infelizmente Mas vamos jogar mais uma partida aí Pra ver se eu encontro outro Cacilhas Beleza, rapaziada, mano Encontramos um cara aqui que é tudo igual Pelo menos, dessa vez está justo, né? Meus amigos Vamos ver aí Mano, pior que eu fortaleci pro Over 110 Pensei que ia ter vantagem aqui em Nendara 2 Mas não, mano Aqui em Nendara 2 Tá os caras de Meu amigo O cara tem um Cristiano Ronaldo Um tot Caraca, mano Ainda bem que eu não tô indo contra esse cara no X1, hein? Porque o que esse Cristiano Ronaldo faz no X1 É algo impressionante, meus amigos Você tá louco Tamo aqui no 1 a 1 já, né? Tranquilo Nosso som é 5x5 de perna Uma carta excepcional Não tenho que criticar o som Eu acho que eu vou demorar pra tá tirando o som Uma carta muito boa mesmo Cara, entre ele e o David, mano O David tá dando umas falhas, tá? Então, entre ele e o David Eu acho que eu ficaria mais com ele do que o David no meu time Ultimamente, né, rapaziada? Um ponto esquerdo aí Que tá me salvando bastante Sem contar que o Gera é maior Então compensa mais, né, rapaziada? Vamos lá, né? O goleiro dele é o Alisson Bem fraquinho O básico, né, mano? Eu acho que dá pra ganhar esse aqui tranquilo, mano Mesmo o cara tendo um Cristiano Ronaldo absurdo Que pode fazer gol de praticamente qualquer lugar Eu acho que dá pra ganhar essa partida tranquilamente, né? Estamos aqui no 7x4 Vamos ali com o Carlos Soller Viu passando ali o David Tome ele no cabeceio, cara Ele é baixinho, mas ele cabeceia, pô Tem que respeitar o David Ludo Mais um nele Sobrou pro som O som também tá ali pronto e preparado Pra fazer ali o gol, meu parceiro Tamo ali com o David de novo 10x6 Aqui já não dá pro cara ganhar mais, né? Até porque eu vou fazer mais alguns golzinhos Tamos aí mais um com o som Se eu fizer mais um, filho É só o Fatality, rapaziada Tome ali o Fatality aí Garantimos a vitória O cara ali, pelo jeito, já até desistiu Ou o nosso Cacilhas tá catando pra caramba Mas vamos ter que ver no X1 Se o Cacilhas tá tudo isso mesmo, né? Porque aqui, rapaziada É bem complicado Deixa eu ver a última finalização do som Bonita 14x7, velho Não erramos nenhuma oportunidade Nosso time tá se saindo muito bem Beleza, rapaziada Vamos pra aquela partida de lei Que vocês tanto curtem Que é no famoso X1 Encontramos um cara com muito menos copa que eu Tô ali com 873 mil copas em ponto E o cara tem 830 mil, né, mano? Temos bastante vantagem também no overall Em cima desse nosso adversário Porém a internet não parece estar uma das melhores Então eu posso acabar me complicando um pouco Por causa da internet, beleza? Mas vamos pro jogo que tem muita coisa pra acontecer Meu amigo, tá dando umas lagadinhas, rapaziada Tomei um gol feio aqui do Jorginho, mano Tomar gol do Jorginho é coisa triste, velho Complicado aqui, né? Mas vamos tentar, rapaziada Vamos que ainda dá pra ganhar o jogo Boa, Jorginho! Mano, nem era pra ter lançado pro Jorginho, cara Não era pra ter lançado pro Jorginho Era pro Politano que tava mais pra baixo Foi pro Jorginho O cara conseguiu pegar a bola Perdeu a bola E o nosso Jorginho finalizou bonito E fez o gol do empate Cara, bonito demais Nosso time aqui Mesmo travando bastante Eu ainda tô conseguindo reagir Mano do céu, velho O jogo tá travando bastante, rapaziada Tá complicado aqui O cara colocou mais um velocista Vou narrar esse finalzinho pra vocês Já que não tá tendo muito lance nesse jogo, né, mano? Então vamos pro finalzinho aí, né, cara? O cara tá mais chutando pra fora do que tudo, mano Ele só tô experimentando de fora pra ver se encaixa um Mas tá difícil pra ele também, velho Vamos aqui, rapaziada Num lançamento Cruzamento pro Couto Ah, filho Eu tenho que buscar o gol, meu parceiro Desculpa Mas no finalzinho Uma abertura dessa Não tem outra, mano Você acha que eu não vou cruzar com o Coutinho sozinho? Cara, você tem que tomar vergonha de tomar gol pro Coutinho, porra Tô brincando, rapaziada Mas, mano, o Coutinho livre não tem como, cara Não tinha como não cruzar pro Coutinho, cara E agora acaba o jogo, ó Finaliza o jogo 2x1 pra nós Eu não poderia perder esse jogo Porque eu perderia muita, mas muita copa, rapaziada O bom é que conseguimos um ataquezinho no final ali Sobrou o menino Couto Decidiu de cabeça E trouxe pra nós a vitória com algumas copas, né, cara Nem isso tá carregando, velho Olha a demora pra carregar este negócio, cara Meu Deus do céu Mas que internet de padaria, bro Meu amigo E isso que só ganhamos aqui 5.800 copas Todo esse sacrifício apenas pra isso Seu perco era umas 10 mil no mínimo Rapaziada, mano Esse negócio do Atlético, cara Deu uma mexida no mercado muito estranha, velho As cartas estão atualizando em tempos totalmente diferentes Principalmente as cartas do Atlético Como vocês podem ver, meu Oblak aqui, mano Tô tentando vender ele Atualizou ali recentemente Ô, vendeu ali o Magnan, rapaziada Atualizou aí, né, mano Como vocês podem ver Atualizou ali o Oriente Mas também já tem ordem pra caramba Porém, o Griezmann Não atualizou, cara Você vê que o Vaz Também não atualizou E pra finalizar O Coke Também não atualizou Ou seja Tá muito estranho Esse horário de mercado, cara Eu espero que volte ao normal Pelo menos até amanhã Tá muito complicado De conseguir vender uma cartinha Principalmente do Atlético, né Porque tá tendo muita gente vendendo E, mano, simplesmente Se eu não conseguir pegar o time do mercado Eu vou tomar um preju de praticamente uns 40 Aliás, uns 30 a 40 milhões Então, vai ser bem difícil, rapaziada Mas eu já conto com o like de vocês pra esse vídeo Espero que vocês tenham curtido, mano Se vocês curtiram realmente Como eu já falei Deixa um likezão aí pra mim Se você for novo no canal, mano Seja muito bem-vindo Meu nome é Cotique E é isso, mano Se inscreve aí Tamo chegando a 25 Obrigado a todo mundo E... Fui! Fui!